Música Nós encontramos o chará do Dr. João, tá aqui do meu lado, o João, e ele tem uma dúvida sobre os olhos, é isso, João? Então, eu tenho dúvida porque de vez em quando eu fico no celular, normalmente fica doendo, fica lacrimejando também. Aí gostaria de saber qual o problema e tudo mais. João, isso é muito frequente. O que acontece? O celular trabalha com luz. Aquela mudança de focozinho da luminosidade do computador e do celular faz seu olho estar sempre ajustando o foco de visão. Então, essa musculaturazinha lateral do olho, ela está sempre buscando uma posição melhor para você ler. É claro que com o passar das horas, você vai acabar tendo dor de cabeça. É a chamada dor de cabeça tensional. Você contrai a musculatura dos olhos, começa a lacrimejar e começa a dor de cabeça. Eu te recomendo, sempre que você estiver no computador, no notebook, no iPad, no celular, não fique muito tempo com a vista, forçando a vista em cima do notebook ou do computador, que você vai ter dor de cabeça. Você observa que a primeira manifestação que você tem é estar abrindo e fechando os olhos e começa a lacrimejar. Por quê? Porque seus olhos, ao lacrimejar e ao você abrir e fechar os olhos, você está buscando uma região confortável do foco de você ver. Se você ficar muito tempo no computador, você observa, olha, no espelho, seus olhos começam a ficar vermelho. Ele começa a ficar irritado. Então, não fique muito tempo olhando numa tela de computador. Tá bom, João? Show de bola. Tchau, tchau.